Abertura O pináculo de comando, coordenando a operação de conserto Consegue desligar? Espero que a gente só precise procurar uma porta O anticomando deve ser protegido Fiquem firmes Revortos estão sendo mobilizados Pura! Abertura Abertura Eu abro isso Abertura Algum problema? Acho que não Ok, talvez tenha um problema Alguma coisa e acho que sabemos quem mudou o sequenciamento para acessar os pináculos Rolando B? Ainda estamos no B? Parece mais Ok Plano B Aquelas torres fazem parte de uma rede de comunicações que abrange todo o anel Eles podem se adaptar a qualquer frequência, qualquer propósito São bem incríveis Me coloca lá dentro e eu devo conseguir usar o pulso para reformular uma versão pura da sequência Deve K Estou improvisando as coisas na hora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O bináculo de comando não pode cair. Tá vendo, Tiff? O que são eles? Banshees. 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 Tchau, tchau. Tchau. Corra, demônio. Como é rápido? Ataquem o demônio. Tchau. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?